Ao ver, no Corre das Marcas Mais um vlogzinho aí pra vocês Hoje é dia de palestra, ó Pabu Marçal Saia do caixão Levanta de fundo Então vai acompanhando aí, hoje é dia de levantar de fundo Ô Léo, o Léo já trouxe até o caixão dele Então é isso, tamo junto no Corre das Marcas O Léo já trouxe até o caixão Isso, lá no Pau O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó Por exemplo, aqui são sérios O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó O Léo já trouxe até o caixão ali, ó Eles sabem que você é fraco Eu também sei Você nunca levou a nossa família pra prosperar Os nossos filhos não reconhecem você um homem forte E aí você vai ficar dando ouvido pra essas pessoas Pra eles é fácil, mas pra você não Você não consegue sair do lugar Eu não tenho segurança Chama o pai dele Chama o pai Cadê? O pai dele chegou? Vai lá, fala com ele Vai lá, ele vai te ouvir É o pai dele Respeita o pai dele Respeita o pai dele Aí Isso Pai dele, vocês tem que respeitar, presta atenção Pai do caixão Fica aí, fica aí Não sai da minha Você sempre me deu orgulho Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta a mulher Que valentia é essa? Vamos arrumar essa força Essa rapaz Vamos arrumar essa força toda Vai, filha, filha Vai, filha Onde você acha que você vai, rapaz? Tem que confiar nos seus amigos Nós vamos cuidar de sua família Vamos deixar com a gente Mas Você já está Ouvi Você já está Espera 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Quebra esse negócio. Pura a mencinha lá. Lá, ali. Quebra. Quebra. Força vai quebrar esse aí ali. Isso, senhoras. Força! 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 Esse cachorro não vai levantar ainda, força! O que é que bate mesmo? Sobe aqui, só dois, sobe aqui pra quebrar esse cachorro, vai! Só dois, já foi, já foi! Força! O que é isso? Então é isso família, mais um vlog aí pra vocês encerrado, hoje o evento foi pesado, fala aí Fábio, o evento foi monstro? Monstro, como senta? Que aí não? Dessa vez ela não vai falar nada, só se conecta, só procure pessoas que te melhorem pra você andar e insista nisso e seja constante nisso, você vai ver o resultado, é sobre isso. Tamo junto família no Correio das Macas. Tchau.